É, nossa amiga, o Guilherme, como que é o nome? O outro Guilherme também. Guilherme também? Dois Guilherme hoje, aí eu não aguento. É, dois Guilherme pegador de peixe. Iniciando a pescareta do Kunaré hoje, pessoal. Valeu, já já nós manda foto e vídeo aí, pessoal. Estou filmando aqui. Estou filmando a carreira, olha. Está osso, pessoal. Estou vendo, velho. Aí, olha. Nossa, meu Guilherme. Os dois Guilherme, mas esse é o Guilherme menor. Pegou um. Pegou o primeiro Oscar. Eu já peguei uns aqui. Vamos ver. Como é que ele é? Vamos ver se ele é Nutelinha. Já pôs o alicate na boca. Mostra o pessoal aqui do canal. Aproveitando aí, pessoal. Faz um... Você que ainda não é inscrito e está vendo esse vídeo pela primeira vez. Ou já viu alguns vídeos nossos. Essa força aí para nós aí. Se inscreve no nosso canal. Comenta, compartilha. Ativa o sininho de notificação. Tem que o homem tem a senha, viu? Enquanto o Guilherme está dando... Dando um trabalho ali. Já era para me ter tirado. Já fiz um vídeo. Já deu dois minutos de vídeo. E ele está ali ainda. Na labuta. Então, pega aqui, ó. Aqui, ó. Pega com esse alicate. Tirou? Aí mostra aí, pessoal. Aí, ó. Uma paiarizinha. Vai para o pau. Obrigado. Aí, ó. Não dá moleza, não. Não dá moleza sem instrução do profissional, não. Mais um mosquito. Eita. Eita. Nossa amiga Guilherme, aí, ó. Está levando uma peia do cunhado. Do cunhadinho. É cunhado, né? Está iscando para ele toda hora. Então, está explicado, então. Mais um aí. Vamos ver se não pega mais, hein. Ih, menino. Demorou, mas feio. Um trik triks. É o filhinho dele. Mas aí, ó. Já está valendo. Só pensa quem vem. Está chovendo, não, moço. O pessoal, não vou não. Vai chover aí, ó. Toma. Nosso amigo Guilherme. Ó. Ó a varinha. A varinha. Não vai não, filho. Não entra não. Quem não tem as mães. Como é que é? Sem a ajuda do profissional. Pega com a dor. Pega com a dor, meu filho. Vai, pega com a dor. É, mas é um mole mesmo. Quando não... Quando não precisa. Aí, ó. Machinho de seus 45 aí, ó. Não dá não. Vai dar uns 42. Não vai entrar não, vi. É da isca. Só vem quem pesca. Quem não pesca, fica em casa. Vê no vídeo. Não, só pega quem pesca. Quem não pesca. Fica lá no canal, lá. Entra lá, ó. Vai chover não, pode vir. Só tá... Só... Só tá lá rachando. Fimzinho de tarde. Não sei o que que é. É um trix. Trix, trix. Aqui o chicote está, lá meu filho. Deu horário, o bicho vem mesmo. Mostra aí, pá. Vai lá, pessoal. Mais um aí. Aí, ó. Triquizinho. É pra vida. Meu Deus. Se esse homem é ruim de serviço, hein. Pai, aí. Escando. Olha lá. Olha que jeito que ele sorte. Pai, nem deu pra filmar. Mas é molo, hein. Fim de tarde, ó. Fim de tarde. Tamo aí, ó. Molecada só... Fisgando. É, você falou que era pequenininha? Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí, abriu os dentes. Olha esse bicho. Vamos ver se nós pegamos... O cara pegando um também. Dá um passagô aí. Não, pode erguer. Isso aí não sai mais, não. Pode erguer. Sem medo. Aí, ó. Feita isso. Só vem quem pesca. Aí, ó. Quem não gosta, fica em casa. Aí, ó. Mais um aí, ó. Tchau, obrigado. Aí, ó. Aí, ó. Dublezinho. Filmei e acabou não pegando. Ó, maluco, ó. Aquele da isca. Aquilo ali vai pra água, pra vida. O homem é demorado demais. Meu Deus do céu. Aí, agora deu certo. Já faz a soltura desse daí. Isso aí não dá nem... Não dá nem pra mastigar, gente. Ei. Aí, ó. Aí, da isca. Dobrezinho. Vai pra vida. Quem não solta a peixe aí, ó. O outro vai pra vida do pescador. Vai pro óleo, isso aqui, ó. Pai, já achamos um buraquinho aqui que eu vou falar. Ah, um Oscar. Ah, rapaz. Você vê que ele é brabo, né? Ele é mais brabo que o primeiro é. Primeiro, Oscar. O cara aqui no Oscar, ali em cima, o primeiro, hein. Aí, ó. Mostra aí pro pessoal, hein. É tão... Mas a galera era pra ter filmado, cara. Pena que não deu tempo. Olha a boinha aqui, vê? Tchip. Daqui que eu tiro. É mais fácil. É mais fácil eu tirar aqui. Nada? Dá aí, dá aí. Não, dá aí que eu falei pra você. Rapaz, tudo lugar que para, pega, menino. Hoje o dia tá propício, hein. Sabadão. Hoje, dia 12 de novembro de 2022. É um baby's bricks. Caiu, pega, filho. Caiu, pega. Não tem boca, não. Ah, Juri, bora! Bora! Olha lá, rapaz. Caiu, olha aqui. Hoje, meu boi. Só um arelão.